É, professora, boa tarde, aqui é a mãe do Francisco Júnior, que cabaré foi hoje aí nesse colégio que meu menino chegou aqui chorando, disse que o outro da sala lá pegou ele, bateu, ainda pegou o litro dele e jogou lá do outro lado do colégio, do outro lado do muro. Chegou sem o litro dele, aqui em casa, ainda chegou chorando, dizendo que o outro da sala pegou ele e deu uns tapas aí no colégio. Agora, se bem daí, vocês não podem tomar providência, porque se o menino que bateu o meu ser maior do que ele, vou fazer o outro segurar e dar as pancadas nele também. Porque o meu menino que tem direito de bater aqui é eu, que sou a mãe dele, né? Ninguém é empurro do colégio não, nesse caralho aí não. Eu tô com raiva aqui hoje, eu só não vou aí porque a minha moto não tá em gasolina, se tivesse eu ia fazer um barraco bem aí nessa parte hoje. Ei, só não esqueça de curtir o vídeo e me seguir, ok?